A CIDADE NO BRASIL Itu apa yang itu di通ak Maksud universes Kalau dilihat dari mereka tinggal Ya aku rap anggling Tapi kok ini Men sebelumnya B desenvolv Apa Apa Ah, se eu não tenho que usar jandana como esse tipo? Eu não tenho que fazer isso. Isso, eu não tenho que fazer isso. Eu sou de PENJAGA em TPS. Mas, se você quer comprar isso, não conhece o costume de Monyetra, não tem que ir embora. Não, não tem que ir embora, não tem que ir embora. Você não tem que ir embora. Filosofia eu para usar as monge a monge a monge e isso nos most H protocols um ano, esseATHY.. Assim só uma gente que não sabe. E assim? Tem uma regaliação entre os anos. Chamos. Bem ligando também que nãoов vemos os mundos誰 com ... Você ainda conheceик sobre os assuntos n Siz, Tem gente que precisa mais Mas também tem pular, tem gente que precisa A gente tem que pegar A gente tem que pegar No puto, tem gente que pegar A gente tem que pegar A gente tem que pegar Uma perdação Mas como se fosse uma costum Mas aqui com como? Lô, é isso aí por que eu não sei, não sei de Deus, é o que? Vertigo Mas eu não sei, nem sei de Deus É, era eu não sei de Deus, eu não sei de Deus, é, é isso aí Para que eu me emprego, eu te recebo, é isso aí, amor? É Mas eu me emprego, eu não sei de Deus Lá é que eu não sei de inovación Isso é inovação Isso é inovação tem uma boa ... se obtele prazer pragua pass novamente grappan em consum Ver um costum, desởrei um a Lei Cone para ele Eu já tenho um Eu tenho um clorneio Eu tenho um clornei Estamos com mais que cobrados Eu tenho um clorneio Eu tenho um clorneio Estou Plorneio Eu tenho um clorneio Eu não estou falando Eu estou falando de cobrados Eu não estou falando de cobrados Eu estou falando da sobra a 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